Todas as torres da batalha ficando com 1 de vida? Isso é possível? Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash Shorts, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu trago aí um vídeo diferente Uma forma muito louca aí de deixar as 6 Eu disse as 6 torres da batalha com 1 Apenas 1 de vida em cada uma das 6, cara É isso daí, meus brothers Juan e o Douglas do meu clã Do Bruno Clash YouTube me trouxeram essa ideia maluca E falaram, cara, olha o que eu fiz Deixamos as 6 torres com 1 de vida Eu fui ver e falei, cara, que loucura, amor O que vocês fizeram, cara? E aí ele me explicou e ele me trouxe aí a ideia de como fazer isso daí, cara Na verdade aí ele utiliza aí uma combinação de foguete, flecha e de bola de fogo Pra poder bater nela até que deixe 1 de vida Como ele fez? Ele calculou o dano que dá na torre principal, na torre do rei E na torre da princesa E com isso ele foi batendo até chegar a 1 de vida E ele conseguiu a combinação A combinação que vocês estão vendo aí, ele tá batendo Um tá batendo na torre do outro Deixando aí, preparando pra terminar a batalha Empatado com todas as torres com 1 de vida, rapaziada É o seguinte, pela torre do rei A combinação é jogar 1 flecha Depois jogar 2 bolas de fogo E na sequência aí, 7 foguetões, rapaziada Na torre da princesa é mais simples São 5 foguetes direto na torre da princesa E já vai causar o efeito de 1 de vida, rapaziada Vocês estão acompanhando ali, tá no tempo extra Eles estão ainda batendo ali na torre principal Pra poder dar o dano E com isso aí conseguir aí chegar a 1 de vida na torre principal A torre do rei E na sequência eles vão partir aí pras torres laterais Pra deixar ela com 1 de vida aí mais fácil Olha lá, as duas torres principais As torres do rei dos dois Já está com 1 de vida Eles colocam bastante coletor de elixir E bastante fúria pra poder gerar elixir mais rápido E com isso jogar os foguetões lá nas torres adversárias Eles também tem que descartar algumas tropas Algumas... tropas não Na verdade eles levam mais feitiço, choque, clone Tudo pra não atrapalhar aí Não gerar nenhuma tropa na batalha E atrapalhar aí a batida dos foguetes É... dos... é... dos... das bolas de fogo Da flecha Por quê? Ele mostrou também um replay Onde ele colocou simplesmente um... aquele esqueletinho Ele jogou um esqueletinho E aí na hora que ele deu o dano do foguetão O esqueletinho tomou um dano E com isso salvou a torre principal E a torre principal aí não tomou o dano completo, rapaziada E aí não deu pra ficar da forma que ele queria Cara, é muito legal isso daí E cara, eles fizeram uma conta maluca Pra poder chegar às seis tons Com um de vida, cara Que loucura, né rapaziada? Muito doido E eu resolvi trazer pra vocês aqui pra mostrar Porque eu achei muito interessante Então é isso, rapaziada Isso tudo, lembrando, funciona na disputa amigável Por quê? Porque todas são nivelar... Todas as tropas ou foguetes Todas as cartas utilizadas São niveladas para o nível nove, né? Para o nível de torneio Então com isso as torres também ficam com uma quantidade de vida certinha E aí com isso eles conseguem botar em prática Essa doideira aí de deixar todas as torres da batalha Com um de vida, beleza? Então é isso, queria que vocês deixassem seu like aqui embaixo Pra você ter mais curiosidades como essa Aqui no Clash Goiás e aqui no canal, né rapaziada? Então se você curtiu e quer mais curiosidades Ou tem alguma curiosidade da hora, cara Deixa aqui nos comentários Eu vou ler os comentários Se tiver uma curiosidade muito bacana Eu vou trazer aqui em vídeo E dar os créditos pra vocês, beleza? Então é isso, rapaziada Deixa o seu like aqui embaixo Se você não é inscrito Já se inscreve aqui no canal No final do vídeo também vai aparecer As duas bolinhas pra você poder se inscrever E os dois últimos vídeos do canal Tamo junto Um abraço Fui! Ouvir dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a SUV ir meu cachorro nem acordou Hoje essa enxola tá Dubai Essas dona tão louca Maldadina a mente e copo de uísque